Três vereadores lá do grande município de Jacundá, no estado do Pará, o vereador Daniel dos Estudantes, o vereador Rafael Garrancho e o vereador Lindomar Marinho, que vieram à Brasília, estão visitando aqui os deputados, indo nos gabinetes para conseguirem recursos para o município de Jacundá. É louvável a atitude desses vereadores de virem procurar ajuda para o município, para o prefeito. Portanto, meus parabéns aos vereadores e aos deputados do Pará, incluindo Edmilson Rodrigues, que está aqui os recebendo pelo apoio que daremos ao município de Jacundá. Obrigado, presidente.